Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1791 de hoje, sábado 19 de novembro de 2011. Vamos à manchete. Na sessão ataque, Pascão está pronto para ser o líder. Big Brother da panificação, ou da pacificação, na Rocinha e Municipal, DVD da UPP, favelas vão ser vigiadas por câmeras. Na sessão de mulher, saia do baú, você vai saber a respeito do verão. Na coluna de força militar, cão, bula de paraquedas, você vai saber a respeito do Rottweiler, Adam, de 8 anos. Estas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxípe, com uma notícia de sites protegedocios.com.ar Hoje tem o seu clima, a promoção O Dia, o seu jornal O Dia. E mais, hoje tem o seu clima, a promoção Fitness e Saúde do seu jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa. Amém. Estas outras notícias, você vai saber o ano mais, no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090, que o rea social daia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830.com.br Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia Patrocinadores Para você que tem um time de futebol ou está organizando um evento e precisa de um patrocinador, aqui estão alguns patrocinadores. Papel higiênico Gouveia Limpa, coça e penteia Papel higiênico Rochedo Hum, esse não fura com o dedo Papel higiênico Bombom Para você pintar o seu dedo de marrom Refrigerantes Umbu Como pode umbu ser tão gostoso? Capacetes Por dentro Como pode ser confortável por dentro? Caipirinha Colombo Um gole e um tombo Linha de legumes Paqui Cenoura Paqui Repolho Paqui E chuchu Paqui Loja de roupas Comim Agora com mais filiais Comim Dois na capital Comim Três no interior E Comim Quatro na praia Jogo online Cifu Aproveite a versão Cifu Demo Elas que As notícias Por favor For fast identification Cut Seven Jornal André Amorim Oi 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 Jornal X De notícias Até O fim Aê E agora Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Big Brother da pacificação na Rocinha e no Vigigal BBB da UPP Favelas vão ser vigiadas com câmeras Comunidades ocupadas na operação do último domingo Passarão a ser monitoradas 24 horas por dia Com sistema eletrônico de vigilância O objetivo da Secretaria de Segurança é estender modelo a todas as comunidades beneficiadas Pela polícia pacificadora Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 14 na Seção Rio de Janeiro Promotor denuncia 10 pela explosão de restaurante no centro Na página 50 na coluna de Léo Dias Com dois abdominais Ex-BBB Maria Ganhador BBB 10 né BBB 11 quer dizer Passa por bateria de exames Na página 26 na Seção País Dilma abre sigilos de documentos públicos E manda investigar crimes na ditadura Na página 12 na Seção Rio de Janeiro Identificado Flanelinha que atropelou 4 em Praça de Copacabana Matando um idoso Nas páginas 6 e 7 na Seção Rio de Janeiro Metrô para a Barra vai passar por Leblon e Gávea Obras, Fashion, Praças e Trânsito Aliás, com as obras do metrô na Gávea Vão interditar o estacionamento da PUC no Rio de Janeiro E o metrô não vai passar pelo Jardim Botanho Tá gente? Segundo ele Esse novo trajeto vai Vai ter mais Vai passar mais 300 mil passageiros Ao contrário do antigo trajeto que Seria Segundo ele 140 passageiros Ou 140 mil passageiros quer dizer E o novo trajeto Provavelmente 300 mil passageiros Alguma coisa assim Na página 23 na coluna Força Militar Pão, ou melhor, cão, pula de paraquedas O Rottweiler Adam, de 8 anos, fez ontem seu primeiro salto na base aérea de Campos dos Afonsos, no Rio O animal único do Exército Brasileiro, treinado para estas ações, agora será usado em missões especiais Nas páginas 40 e 41 na seção D Mulher Saia do baú O verão vai ser das saias de todos os comprimentos Aprenda como usá-las, sendo minis, midis ou longas e arrasar Nas páginas 30 e 31 na seção Ataque Vascão está pronto para ser o líder Cruz Maltino de Juninho Encarre o Havaí em São Januário E se vencer Dorme em primeiro Advogados católicos do Opus Dei defendem pedófilos na Argentina Argentina Advogados católicos defensores de pedófilos A organização defende uma pessoa acusada de pedofilia reiterada com mais menor Aparentemente mudaram os papéis A associação de muito estreita relação com o Opus Dei se fez notória por se opor ao matrimônio igualitário Informa a notícia A corporação de advogados católicos São Alfonso Maria de Ligoio Que dirigem Eduardo Bieule e Eduardo Sambrici Ficou envolvida em um escândalo por defender uma pessoa acusada de pedofilia Contradizendo assim seus próprios cargos Trata-se dos mesmos advogados que condenaram publicamente a lei de matrimônio igualitário Sambrici, vice-presidente da associação, está sendo acusado pela imprensa Para que explique por que decidiu defender um acusado de pedofilia Opõe-se com ele, segundo os estados da corporação, ao ser expulso por contradizê-los com seu poder O que pode ser? Só cabe uma explicação A parte de que o acusado seja seu parente Poderoso cavaleiro é dom-dinheiro, reza o dito Às vezes, quando o punhal é de ouro O que acusa se torna o defensor Fã de MPB, Sheila Mello ainda é lembrada como Loura do Chan Ela também relembra algumas coreografias de antigamente Sheila Mello já fez muita coisa desde que parou de lançar a checa com o grupo L-Chan Mesmo assim, as pessoas ainda insistem em lembrar que ela rebolava ao lado de Sheila Carvalho Até hoje escuto A nova Loura do Chan é linda e adoro Foi muito marcante e especial na minha vida toda aquela história É claro que adoraria que as pessoas soubessem que não sou só Loura do Chan O tempo passa, já fiz duas formações, estou batalhando para me recriar Diz ela em entrevista ao site Ofuxico Mas até ela não consegue esquecer seus momentos de dançarina Apesar de gostar de MPB, Sheila não deixou de lado a Shea Music Adoro relembrar as coreografias do Chan Seu som, ou, meu som predileto, porém, é MPB Zé Ramalho, Lenine, Luísa Posse, Roupa Nova No carro escuto o Zouk E um dos sons que adoro é Corinne Belly Ray Nessa pegadinha, completou a Loura Casada com Fernando Scherer, o Xuxa, ex-narrador e hoje comentarista da Record Sheila já fez teatro, participou do reality show A Fazenda E ainda curso a faculdade E agora, a última do Jornal Amorim E a última do Jornal Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Pélola Faria mostra em ensaio fotográfico que viu uma bela mulher A atriz de 20 anos ficou conhecida em seu trabalho em Páginas da Vida Aos 20 anos, Pélola Faria quer mostrar para os brasileiros que não é mais aquela menininha Que fez sucesso em Páginas da Vida, exibida em 2006 pela Globo Para tanto, a atriz fez um ensaio super usado em uma praia carioca Mostrando que cresceu e que agora é uma mulher Vestida com um maio preto, com um saioque de cúlipos na cintura Pélola posou para as lentes da fotógrafa Marta Polaquim Nas imagens, a atriz aparece sentada na aria e fazendo poses altamente charmosas Atualmente, Pélola já está conseguindo mostrar um amadurecimento profissional A atriz é a vilã vitória da novela Rebelde da Record A artista está na emissora desde 2009 quando atuou em Bela a Feia Pélola é namorada de Miguel Romulo, ator da Globo que atua em qualquer contato Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho Edição 1791 de hoje, sábado 19 de novembro de 2011 Fiquem pra vocês, um forte abraço e até amanhã Tchau pessoal, a gente se vê por aí A vida pessoal, a cobertura hoje ele está contigo Assim é a vontade Fui A vida pessoal, a gente se vê por aí A vida pessoal, a gente se vê por aí Obrigado.